Broma, nossa tarefa é simples, o SCP não pode sair da jaula, se isso acontecer a gente tá lascado. Entendido Amandinha, eu sei que realmente a gente não pode deixar ele fugir, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar de olho e vamos garantir que ele não vai fugir da jaula. Exatamente, é o nosso primeiro, na verdade é o segundo dia né, segunda noite trabalhando aqui no laboratório, não tem ninguém no laboratório, ele é imenso e nós somos os seguranças daqui, nossa missão é deixar aquela criatura presa e impedir que ela fuja ou que qualquer pessoa roube ela. Então vamos lá pessoalmente verificar né, se a jaula dele tá trancada, se tá tudo certo por lá. Sim Amandinha, vamos lá então. Vamos, vamos abrir aqui, você tá com o checklist né Croma? Eu tô com o checklist aqui. Perfeito, olha aqui ele. Caraca Amandinha, meu Deus, ele é assustador hein. Muito assustador, a gente tem que conferir e ter 100% de certeza que ele vai tá preso. Uhum, olha, deixa eu ver aqui nesse touch aqui, aparentemente Amandinha, em relação a jaula, tá tudo certo, eu acho que ele não tem como fugir daí não. Já que parece né, que tá tudo tranquilo, só parecendo é o bastante, a gente precisa confirmar no nosso checklist. Sim Amandinha, olha, a primeira coisa que tem aqui no checklist é conferir, é conferir se a central de câmeras tá tudo ok. Uhum, exatamente, então vamos lá, central de câmeras, tá funcionando aqui no dormitório também. Tem um muito importante, fica dentro da jaula, será que tá tudo certinho? Tá, tá tudo certinho lá. É, ela tá girando, então já vou marcar aqui ó, que a primeira tá ok, central de câmeras, pronto. Isso. A segunda é a jaula, vê se tá trancada, a gente já garantiu aqui, tá trancada aparentemente né. É, tudo certo, parece que é um vidro inquebrável, não tem como esse bicho fugir de jeito nenhum, imagina só se ele foge, é um caos que vai acontecer na humanidade. Amandinha, eu não quero imaginar, se esse bicho se solta, ele vai atacar, olha ele. Você sabe como que é o nome dele? Não. O cara tímido. O cara tímido? É, quando a gente chega perto dele, é porque tem um vidro, então não vai acontecer isso. Mas ele coloca as mãos no rosto e começa a chorar muito tímido, e aí ele ataca você. Ai. Amandinha, pelo amor de Deus, pra que falar assim, ele ataca você. Você escutou? Não. É, Crom, esse laboratório aqui, ele parece até ser meio assombrado, viu? Já vou marcar aqui ó, jaula trancada, pronto. Travas de segurança também. Trava de segurança também, já pode marcar. E agora vamos ver se o alarme tá funcionando? Vamos. Ai meu Deus. Tá funcionando. É, tá funcionando até demais até, tá? Tá bem alto. Beleza. Acionar as emergências também. Também tá funcionando. É, isso aí liga juntamente com os rádios ali ó, porque passa na emergência pelos rádios. É. A gente tá com rádios. Radinhos também estão funcionando, caso eu e vocês fiquem longe do outro, a gente consegue se comunicar por ele. Então vamos marcar também. E ativar o anti-invasão. Acho que garantia, Amandinha, que as portas estão trancadas aqui nesse touch. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, eu vou ativar aqui também. Tá, ativa aqui os complicadores que eu vou ativar no touch aqui. Eu também vou ativar aqui. Pronto. Ok, pronto. Aqui também. Vou até marcar aqui no checklist já. Pronto. Certo. Toda a segurança tá feita, aparentemente. Ok, então parece que a gente já fez nosso checklist e tá tudo sob controle por aqui. Vai ser uma madrugada bem tranquila, Croma. Eu acho que a gente... Vai tirar um cochilo, hein? Pois é. Ah, vamos relaxar um pouco lá na nossa salinha. Vai, tá tudo certo. Tá tudo funcionando e sob controle. Uhum, vamos lá então. Amandinha, o que tá acontecendo com as luzes? Eu não faço ideia, tá tudo piscando. É, será que é algum problema na fiação, na parte elétrica do laboratório? Certeza que deve ser uma falha, Croma. Vamos verificar os disjuntores e os fios, ver se tá tudo certo. Uhum, vamos lá, vamos lá. Isso é muito estranho acontecer. Não tá chovendo? É, e outra coisa, né? Calma aí. Tá, parece que... Que há um problema aqui. Que cheiro é esse? Tá uma catinha... Queimado. Amandinha, isso me fez lembrar uma coisa. O quê? Se as luzes estão falhando, algum fio deve estar queimado, Amandinha. Provavelmente, com isso, ferrou todo o nosso sistema de segurança. Isso é muito ruim, Croma. Aquele bicho pode escapar a qualquer momento. Seria bom se a gente desse uma olhada nas câmeras de segurança também. É, e dessa vez o nosso chefe nem pode falar que a gente dormiu, porque a gente tava comendo pizza. Realmente, a gente não tava dormindo. Tava comendo pizza. Isso é muito mais importante. É, Amandinha. E agora a gente vai verificar se ele não fugiu. Croma, tarde demais. Amandinha. Amandinha. Ele fugiu. Aguava a dele lá, ó. Ele fugiu. Ai, meu Deus, Croma, não me saiba. E não sei o quê. A gente não pode deixar ele escapar. A nossa vida tem risco de morte. Ai, Croma, eu não sei o que é pior. Se a gente morrer ou se eu morrer sendo demitido. A gente tá lascado. Antes de tudo, a gente tem que usar a nossa primeira dica de segurança que a gente aprendeu quando a gente virou segurança. Vamos pegar algumas armas, Amandinha. Isso aí. Vamos pra sala de arma. Eu nunca pensei que eu ia ter que usar a sala de arma. Vamos pegar a pistola. E o que mais? Eu vou pegar a pistola. Eu vou pegar uma arma. Vou pegar uma arma de laser, Amandinha. Eu também. Eu acho que eu vou pegar essa aqui. Pronto. Boa escolha, Croma. Agora a gente precisa imediatamente verificar aquela área. Vamos. Vamos lá, Amandinha. Rápido. Olha lá, Amandinha. A gelo tá vazia mesmo. Ai, essa não, Croma. Literalmente, como esse bicho fugiu, não é possível, viu? A gente fez o checklist completo. É, né? Mas tu esqueceu a cabecinha. E faltou luz. E com isso, essas vidras aqui, ficou bem fácil de escapar. E as travas de segurança, o alarme, nada funcionou. Nossa, é verdade. Isso tá parecendo muito que ele teve a ajuda de algum outro monstro, Croma. Mas, o mais estranho de tudo é que, assim, beleza, a porta desbloquear, as câmeras, né, pifarem algumas. Só que o alarme, Croma, não é movido à eletricidade. E não tocou. Será que ele tá realmente funcionando? Tá. Ele tá funcionando. Tá com certeza funcionando, Amandinha. Mas, olha, muito provavelmente ele pode ter ido pra sala de testes. Então, a gente tem que ir lá, porque a gente tem que prender esse bicho o quanto antes. É isso aí, tá certo. Vamos lá, então. A gente precisa ser muito rápido. Vamos. Então, vamos lá. Rápido. Eu nunca achei essa parte do laboratório, Croma. Amandinha, eu nem sabia que isso aqui existia dentro do nosso laboratório. Nem eu. Isso daqui foi praticamente uma sala secreta que a gente encontrou. Será que é aquela parte proibida do laboratório que ninguém nunca deixou ninguém passar? Acho que é ela mesmo, Amandinha. E, olha, eu vou dizer uma coisa. Aqui tem muito sangue. Aqui tem sinais de garra. Muita garra, olha. Aqui, ó. Uma coisa é certeza, Croma. Ele passou por aqui e fez muito estrago. Eu tô achando que ele deve ter entrado em conflito com algum outro monstro. Porque esse aqui é o lado onde tem os monstros que não deram certo. É, aqui tem muitos monstros, Amandinha. Mutantes. Que foram feitos, é, tipo, mutantes. Que foram feitos por cientistas, né? E aí, esse monstro não deu, tipo... Não ficou do bem, por exemplo. Codou-se num monstro do mal e ficou mantido aqui. Nenhum humano entra aqui. Foi. Estou escutando. Estou. Você tá ouvindo isso? Estou ouvindo, estou ouvindo, Amandinha. Ai, tá, Croma. Calma. Vamos fazer silêncio, vai. Ele não deve pensar que a gente tá por perto. Ai, mas esse sangue tá fresco. Ele atacou faz muito pouco tempo. É, Amandinha. Vamos ver aqui essas portas que tem. Ignora esse sangue. Eu só quero achar esse monstro, ó. O que que tem aqui? Não tem nada. É como se fosse um outro... Meu Deus, isso aqui tá piscando muito. Tá, pelo menos aqui é uma sala de segurança que não evoluiu, né? É. Tá, Croma, vamos ver essa porta aqui porque ela é mais perto. É onde tem a super garra aqui. É. Ai, meu Deus. Ai, Croma, eu não sei. Só gosto muito de caranguejo, viu? Você viu? Aqui ele também é por aranha de 50 patas. Pois é, é gigantesco. Tá. Resta essa porta. É, então abre ela. O monstro deve estar aqui. Prepara. Ai, que foge. Croma, tem alguma coisa me atacando. Vê esses bichos, vê esses bichos, essas aranhas aí. Ai, Croma, acho que tem alguma coisa invisível. Ai, que aquilo tá vindo. Você viu? Eu vi, eu vi, Amandinha, eu vi. Parecia uma tripa. Parecia um anão atacante. Amandinha, o papo é o seguinte. Você abre e eu atiro. Tá bom, vai. Ataca, Croma, ataca. Aqui. Oxi. Ele sumiu. A gente tem que passar rápido nessa porta. Ela fecha muito rápido. Isso é rápido. Três, dois, um e... Arma na mão e bora. Bora, bora. Ai, que que é isso aqui? Ai, meu Deus do céu, Croma. Meu Deus. Toma. Amandinha. Amandinha. Descarregou. Ai. Tô, Croma. Eu acho que ele não vai atacar. É, ele tenta atacar, mas ele não consegue. Eu acho que ele é um daqueles monstros carinhosos, sabe? Que eles ficam seguindo a gente. Amandinha, eu tô tonto. Amandinha. Calma, calma. Respira. Amandinha. Amandinha, eu tô passando mal, Amandinha. É sério, eu tô passando mal. Calma, calma. É sério, Amandinha. Vamos dar um tempão aqui, aqui. Parece que tá seguro. Calma, até você se recuperar. Ai. Ai, agora, Croma. Ai. Eu tô passando mal, Amandinha. Ai, Amandinha, eu acho que eu melhorei já, tá? Tá, a gente tem que sair daqui logo. Vai. Vamos por aqui. Vamos sair daqui logo. Tá. Croma, isso aqui é um labirinto. Todos os monstros, eles ficam em cima da gente. É, mas parece que esse aqui não faz nada. Acho que deve ser, tipo... O nome desse bicho é pato? É um flamingo. É um flamingo, Amandinha. Tá, ó. Parece que só tem flamingos aqui. É, aqui parece que não tem nada. É melhor a gente ir embora desses lugares. Ai. Ai. Amandinha. Ai, que susto. Eu pensei que era ele. Não, não é ele. Vamos embora daqui logo. Croma, aqui tem garras. Eu acho que ele foi pra cá. Ai. Ai. Que susto, Amandinha. Os bichos estão acompanhando a gente. Tá bom, vai. Vamos olhar o que tem aqui desse lado. Ai. O que que foi? Vem aqui dentro, Amandinha. O que é isso? Vem aqui. Ai, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É tipo um moleque todo torto. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vai. Vamos logo achar aquele monstro, porque já já vai dar o final do nosso expediente. A gente pode ser demitido. Tá, Amandinha. Vamos voltar pra cidade principal lá, porque eu acho que a gente esqueceu uma coisa. Vamos voltar logo. Sai de perto desse bicho. Tá bom. Só tem um lugar que a gente não foi, né? É. Tem um lugar que a gente não foi. Que foi onde tava os caranguejos lá, que tu falou que não queria enfrentar. Tá. Eles parecem sendo ofensivos. Vai, Croma. Então vamos logo. Vamos. Nossa, credo. Eles só atrapalham a gente andar, né? Nossa, a gente tá todo molhado. Faz silêncio pra gente poder escutar ele. Uhum. Pega a arma na mão, Amandinha. Verdade. Bem lembrado. Ah. O que que é isso aqui do lado? Não olha pra ele, Croma. Esse monstro faz a gente teleportar. Eu vi uma vez lá no laboratório. Olha. Ele tá fazendo teleportar. Ele me pegou. E aí pra cá. Pronto. Ah, deu certo. Deu certo. Acho que aqui a gente tá seguro. Eu também acho. O que será que é pra cá? Aqui tá parecendo o Titanic. Tá tudo alagado. Então, pois é. Olha, é uma sala secreta. Amandinha. Isso aqui é uma sala secreta. O que são aquelas Jesus? Eu não sei. Mas pega. Deve ser alguma coisa que pode ajudar a gente. É, pega. Quando vem isso aqui vai matar a gente. É morfina a boca de sacola. Ai, meu Deus. Tá, tem que aplicar na gente isso aqui, é? Eu acho que por enquanto não. É melhor a gente guardar pra algum momento que a gente, sei lá, ficar sem bala ou não ter pra onde correr. Ah, tá bom então. Mas é pra aplicar. É pra dar uma picada. Ai, tá. Vai. Tá. Deixa eu ver. Vamos ver aqui o que que dá. Olha, Croma. Tem cápsula. Nossa, as cápsulas. Aquela aqui dá pra pegar um monstro? Nossa, é verdade. Olha que coisa. A gente ia acabar matando aquele bicho. Aqui tem outra, olha. Peguei uma aqui. Pega outra aí. Isso não é uma cápsula, é uma injeção. Mas tem outra aqui, ó. Outra cápsula aqui. Então tá bom, então tá bom. Olha, é... Pegou? Peguei. Tá, pronto. A gente ia acabar matando ele e a gente não pode matar ele, não. Uhum. Acho que a gente tem que pegar ele de volta. Talvez se a gente matasse ele, sei lá, iam demitir a gente. Olha ali. O quê? A garra dele. Verdade, Amandinha. Pega a arma na mão. Não arma não, né? A cápsula. É, pega a cápsula. Ai, tem um gato sem a perna. Ai, tem um gatinho. Ai, ele tá sem perna. Ai. Sai, caranguejo chato. Ai, que susto. Fiquei sem paciência. Ai, meu Deus. Tá. SCP-098. Ai, Croma. Será que é aqui, Amandinha? Acho que eu vou abrir essa porta, não. Ah, Amandinha, vem cá. Peraí, a gente tá descendo esse negócio nessa merda aí. Mata esse caranguejo. Vai, Croma. Mata eles, porque eles estão enchendo o saco já. Croma. Croma. Pronto. Nossa senhora. Tá bom, vai. Não tem nada aqui. Não tem nada. Acho que é só um escritório. Croma. Amandinha. Ele tá ali embaixo. Ali. Ali. Tá. A gente não pode tirar nele daqui. Tem que entrar lá. Eu tô passando mal. Não é hora de passar mal. Ai, Amandinha. Tá, a gente vai ter que descer. Olha, seria tão fácil a gente pudesse matar ele daqui mesmo. Olha, tá na mira certinha. É. A gente não pode. Com certeza ele vai fazer um drama quando chegar perto. Aquela porta é onde dá acesso pra dentro da jaula dele. Sim. Quer dizer, pra jaula dele não, né? Porque a jaula dele tava lá no nosso laboratório, lá no início. Então, Croma, vamos logo entrar. Tá, Amandinha. Qual a estratégia a gente vai usar agora, hein? Tá, a gente tem que fazer uma estratégia muito boa. Já sei. Eu vou distrair ele. Vou irritar muito ele. E, Croma, quando ele começar a gritar, porque ele é tímido, ele vai gritar. Quando ele começar a gritar, você pega ele. Não deixa ele correr atrás de mim. Tá, tá bom. Olha, lembra. Acho que agir com cautela, com cuidado. Tá, a gente só tem uma única chance. É, tá. Vamos logo, então. Ai, caranguejo. Sai daqui, que agora a missão é outra. Croma. Mas, Amandinha, calma aí. Antes de entrar, eu lembrei de uma coisa. Do quê? Vamos tomar a morfina. Nossa, bem lembrado, Croma. Tá. Vai. Pronto. Deu certo. Tomei, agora está com mais vida. E a gente vai ficar, tipo assim, se ele vier atacar a gente, a gente não vai morrer. Tá, beleza. Isso. E eu tenho que lembrar de não usar a minha arma. Mas, gente, não pode matar ele. Vamos abrir, então. Vai. Vamos. Vai. Chegou a hora, Amandinha. Corre. Corre. Olha, ele que é típico. Ai, Amandinha. Ai, Croma. Amandinha. Irrita ele, Amandinha. Croma. Meu Deus do céu, tá. Ai. Ai, Amandinha. Ai. Ô, seu lobo mau. Amandinha. Eu estou com medo. Quando ele se irrita, ele vai se irritar demais. Eu vou ficar aqui em cima da pedra, Amandinha. Croma, você tem que ficar perto dele. Eu que estou chegando perto. Você que está com a cápsula. Ah, espera ele gritar, não é? Diz que ele grita, não é? Olha. Ai. Ai, Amandinha. Calma, Amandinha. Calma. Calma. Pai de irritar tanto ele assim. Ai, eu estou com medo. Só espera. Vamos ficar olhando para ele. Croma, é isso. Vai. Ele fica tímido. Ai, Croma. É agora. É agora. Amandinha. Acaba, senão não está funcionando. Amandinha. Não. Não está funcionando. Meu Deus do céu. Amandinha, não está funcionando. Estou tentando, Amandinha. Não está funcionando. Não está. Não está. Amandinha. Espera. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que matar ele, Croma. Amandinha, pera a alma. Sai de perto. Sai de perto dele. Ele vai correr. Peguei. Põe ele para fora. Põe ele para fora. Ele tem que correr. Ai, meu Deus. Amandinha. Calma. Ele está na cápsula. Ele está na cápsula. Você conseguiu. Ele está. Eu consegui. Calma. Nossa, Croma. Ele ia dar um grito bem na hora. Você conseguiu. Que bom. Eu consegui. Tá. Agora a gente precisa colocar ele de volta lá na jaula do laboratório. Eu estou de chorar. Achei que eu ia morrer agora. Calma. Não fala nada. Eu estou toda cagada, Croma. Vamos embora. Vamos embora logo daqui. Pronto, Amandinha. Finalmente deu tudo certo. E assim, né? A gente só conseguiu uma cápsula. E a cápsula só pode ser usada uma vez. Que bom que a gente conseguiu usar essa cápsula nele uma vez, né? Pois é. E uma vez que ele entra aí dentro, ele só tem um jeito de sair. Não tem como mais voltar para dentro da cápsula, Croma. O bom é que a gente conseguiu fazer tudo dar certo. E agora a gente vai garantir que tudo fique bem seguro. É só trancar ele lá dentro que dá tudo certo, Croma. Aí sim, a gente vai finalizar o nosso dia e não ser demitido. Sim. Então vamos lá colocar ele. Vamos, põe aí. Deixa eu colocar aqui já. Pronto. Ai, Croma. O vidro. O vidro. Amandinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, a gente esqueceu do vidro, Amandinha. Já corra, Croma. Amandinha, para a arma. Eu só tenho uma forma. A gente tem que matar ele. Não tem como. Ai, não. A gente vai ser demitido, Croma. A gente esqueceu do vidro. Ai, caramba. Tanto trabalho para nada. Croma. A parede secreta. A parede secreta. Corre, corre. Se botou ele. Meu Deus do céu, ele está me reto. Croma, corre.